Olá, eu sou a Michele Ferreira e hoje a gente vai responder a dúvida do Caio Cícero. Ele quer um esportivo de até 45 mil reais. Ele mandou a seguinte pergunta para a redação. Estou perto de tirar a minha CNH e a minha mãe quer trocar de carro para dividi-lo comigo. Eu quero um carro esportivo e seguro na faixa dos 45 mil reais. Não precisa ser necessariamente um modelo zero quilômetro. Olha Caio, realmente vai ser muito difícil encontrar um carro zero quilômetro esportivo por até 45 mil reais. Para você a melhor sugestão é um usado. A gente pensou no Golf 2.0 Tiptronic Sportline. Por quê? Porque dá para encontrar um modelo bem completo nessa faixa. Então com ar-condicionado, USB, Bluetooth. Como você pode reparar a gente indicou para você a versão Tiptronic, que é automática. Então a sua mãe provavelmente vai gostar muito de ter um carro automático e confortável na garagem. Ele também é potente, ele é seguro, ótimo para você. E ele é flex no momento em que a gasolina está bem alta e são bem importantes. O modelo que a gente sugere para você é 2011 e 2012. A nossa segunda opção para você é o Punto Tijete, que é o turbo mais barato do Brasil e tem 152 cavalos. Outras coisas que ele oferece são pedaleira cromada, saias laterais e rodas aro 17. O Sineon fica proposto. Ele só aceita gasolina. E Caio, não precisa ficar preocupado com segurança. As nossas duas sugestões para você tem freio ABS e airbag duplo. A gente podia te sugerir BMW, Mercedes, que muita gente gosta dessas marcas, mas é furada. Você vai acabar gastando mais com manutenção do que com o próprio valor do carro. É isso. Se você também tem uma dúvida assim como Caio, mande para a gente no e-mail autosporte.com.br ou pelas nossas redes sociais. Aproveita e assina o nosso canal no YouTube. Toda terça e sexta tem um vídeo novo para você. Tchau.